Temperatura segue baixa por aqui, né? Será que se mantém na casa dos 14 graus? Vou perguntar pra ela. Camila Livien já tá na área. Oi, Camilinho. Oi, Polito. Segue assim gelado e a chuva vai querer dar o ar da graça, hein? Vai voltar? Com mais força. Vai voltar com força total. Inclusive, o Vale do Itajaí já está numa condição bastante preocupante. Por isso, eu reforço, é bom aproveitar essa sexta-feira ainda mais calminha no céu, porque a partir de amanhã a coisa complica. A atmosfera já tá movimentada. Hoje, essa instabilidade toda aqui tá sendo causada por uma frente fria. E como se não bastasse a presença dela, que já deixa esse tom emburrado no céu, nós temos entre a tarde e a noite mais um sistema de chuva chegando por aqui. Uma baixa pressão atmosférica. Justamente por isso, Santa Catarina está em alerta pra chuva pelo menos até domingo. Ela preocupa mais nas áreas em laranja, que estão aqui em destaque na tela, o que pega todo o Planalto Norte, Vale do Itajaí e a grande Florianópolis, onde nós devemos ter os maiores volumes de chuva do período, até 100 milímetros. É o que nós esperamos pontualmente, devemos passar disso, especialmente nas áreas do Vale do Itajaí e do Norte do Estado. A recomendação da Defesa Civil é que quem não precisar tá na rua, não precisa sair, tá numa posição favorável dentro da sua cidade, sem risco, prefira ficar em casa. Essa chuva deve ser persistente, não vai ser daquele estilo de tempestades. Ela vai começar a cair e depois não para mais. Na Serra, o frio não vai deixar a chuva assumir esse papel principal, inclusive por lá. O alerta nem é tão intenso. Tem até uma programação especial para esse fim de semana, para receber os turistas que não estão nem aí para chuvinha. Wagner, conta pra gente. Eu sei que vocês são prevenidos, né? A chuva não vai atrapalhar essa programação. Oi, Camila, tudo bem? Então, como você falou, a gente está prevenido mesmo aqui na cidade de São Joaquim, na Serra Catarinense, tá? Durante o final de semana vai ocorrer o Festival de Inverno, um evento que é bem conhecido, né? Aqui na Serra Catarinense. A movimentação de turistas já está bem grande aqui. Hoje pela manhã, muitas pessoas já estavam pelas ruas do município de São Joaquim para aproveitar o friozinho, aproveitar a nossa gastronomia e também aproveitar aí a programação do final de semana do Festival de Inverno aqui em São Joaquim. E começa hoje com a Estação Ice Park, lá no Parque Nacional da Maçã e do Vinho aqui em São Joaquim, com o final de semana repleto de atrações musicais, gastronomia, vinhos aqui da nossa cidade, a gastronomia típica da Serra Catarinense. E também, durante o final de semana, mais um encontro de carros antigos aqui no município de São Joaquim. Esse encontro que é o quarto encontro de carros antigos, que movimenta também a cidade, traz muitas pessoas para cá. E nas cidades da Serra Catarinense, como Urubici, Bom Jardim da Serra, também tem programação especial. Em Bom Jardim da Serra foi criado um jardim de inverno, que está muito bonito também na cidade. Então, é uma programação muito especial aqui nas cidades da Serra Catarinense. Mesmo com o friozinho, isso aquece a nossa economia aqui e os turistas vêm e vão ser muito bem recebidos aqui na Serra Catarinense. Obrigada, Wagner. Eu fiquei já com vontade de aproveitar essa gastronomia. Três graus está bom para mim. A gente sente o frio, mas não congela de vez. Está bem bom. Está dado aí uma dica para você que quer fugir da chuva da Grande Florianópolis, porque por aqui, assim como no restante do estado, o nosso sábado vai ser um pouquinho mais complicado, com um tempo bastante chuvoso e pancadas mais densas do que lá na Serra. As temperaturas, por esse motivo, não vão apresentar muita mudança. A sensação do dia tende, inclusive, até a ser um pouquinho mais gelada. Não para de chover. Nós temos uma mínima de 12 e uma máxima de 15 graus apenas em Floripa. Angelina, entre 9 e 12 graus de oscilação. E Palhoça, uma mínima de 10 e uma máxima de 15 graus apenas. O domingo também começa chuvoso. É para todo o estado essa condição. Entre a madrugada e a manhã de domingo, nós podemos ter os maiores volumes de chuva do dia. As temperaturas vão continuar variando um pouquinho. Temos uma tímida elevação nos termômetros. E quando eu falo tímida, é justamente porque os ventos vão continuar intensos. E por esse motivo, a sensação de frio tende até a aumentar, apesar das marcas chegarem ali a 18 graus. Um alívio muito suave nesses 15 e 16 que a gente vem registrando. E essa condição vai se manter até a semana que vem. Melhora de verdade, na terça-feira apenas, aí sim o sol volta, a gente tem uma elevação de temperatura. Até lá, ainda vamos ter que encarar uma segunda-feira de muita nebulosidade, com chuvas no litoral, por causa de um fluxo de umidade que vem do oceano em direção à costa, a tal da circulação marítima. Mas aí na segunda, a chuvinha já é bem mais fraca. É aquele vai e vem no céu, mais incomoda do que propriamente pode causar transtornos. Sábado e domingo já é outra realidade para a gente, para o Vale e para o Norte. Monitoramento intenso por parte da Defesa Civil, principalmente o pessoal do Vale do Itajaí, né? Rio do Sul, mais uma enchente por lá. Vamos ficar de olho, porque os históricos nos mostram que a preocupação tem que ser focada realmente nessas regiões, né? É, a condição está bem preocupante para essas duas áreas e também para a Floripa, que vai receber esse volume expressivo de chuva. É claro que a gente vai seguir atualizando tudo isso e amanhã também tem cental do tempo no Balanço Geral. Obrigado, cara. Até amanhã. Até amanhã. Até amanhã.